A CIDADE NO BRASIL Para isso precisamos de alguns ingredientes bases, tais como o chouriço, o entrecoste que já tenho a cozer nesta cassarola, repolho, abóbora, cebola, alho, batatas, feijão, já está cozido, massa cotovelo, sal, pimenta como temperos e azeite. Alguns aromáticos que vou utilizar neste prato, vou utilizar coentros e salsa. Para começar, já tenho aqui o entrecoste a cozer e vou aromatizar o caldo com um pouco de salsa e coentros. Vou pôr uma pitada de sal, colocar um pouco de alho para dar sabor ao caldo e o ingrediente principal que vai dar todo o sabor ao caldo que estamos a fazer, o chouriço. Abriu ao meio e vamos deixar cozer. Quando a carne estiver cozida, está pronto, deixamos arrefecer e fica pronto a guarnecer a sopa. O caldo que estamos a fazer vai servir para cozer a sopa, para cozer os legumes e para ficar com todos os nutrientes da carne. Enquanto o entrecoste está a cozer, vou proceder aos cortes dos legumes necessários. O alho, vamos precisar do alho picado. Picamos ligeiramente, reservamos. Depois, vou proceder ao corte da cebola. A cebola também não se quer muito picada. Queremos pedaços com cerca de um centímetro. Esta é a para de cebola, não a vou jogar fora e vou colocar no meu caldo para aromatizar. Também precisamos de abóbora. Vamos cortar a abóbora. Também em quadrados fininhos. Convém que os legumes fiquem todos com o mesmo corte por uma questão de tempo de cozedura. Para quando estamos a fazer a sopa, cozerem todos os legumes ao mesmo tempo, para não ficarem uns cruos e outros por cozer. Vou usar aqui um pouco de repolho também. O corte é o mesmo. Voltamos a fazer quadradinhos. Por último, falta-nos cortar a batata. Também de igual forma, vamos cortar da mesma maneira. Importante, quando se corta a batata, depois, antes de cortar, descascamos a batata. E quando se reserva, convém reservá-la sempre dentro de água. De forma a que não fique escura e com mau aspecto. Temos a nossa preparação dos legumes toda preparada. E vamos começar a confeccionar a nossa sopa montanheira. Para isso, vamos precisar de azeite. Vamos deixar aquecer bem. Entretanto, vou verificar como é que está o chouriço e o endoscosto. Ainda precisa de cozer mais um pouco. O azeite já está quente. E vamos começar por os ingredientes base. Que é o alho e a cebola. Vamos mexer. E vamos deixar refogar um pouco. Falando um pouco sobre este prato. A sopa montanheira já é uma receita muito antiga. E era consumida por aquelas pessoas que trabalhavam no campo. E que tinham trabalhos árduos para efectuar. Antigamente não se comia tanta carne como se come hoje em dia. E então, um pouco de carne de porco, como é o caso do endoscosto. Servia, ou tinha por obrigação, de alimentar muita gente. De facto, a utilização do feijão neste prato é para substituir um pouco as proteínas da carne. Por ingredientes como o feijão, o grão, os fundas leguminosas. Pronto, tem algumas proteínas. Antigamente utilizava-se esses ingredientes como fonte de proteína. Vamos acrescentar o repolho. Vamos pôr à abóbora. E vamos deixar que os legumes aporem bem. Demora cerca de 4 ou 5 minutos, até que possamos começar a juntar o caldo. Os nossos legumes já estão quase no ponto. Vamos verificar o ponto de cozedura da carne. Pode-se fazer com um garfo. O nosso endoscosto já está cozido. Vamos tirar o chouriço. Ou seja, todas as carnes que vão servir de guarnição para a nossa sopa. Agora, o muito importante é ver o paladar do nosso caldo. Está muito saboroso. E vamos começar a retirar o caldo. Juntando à sopa. E vamos deixar levantar a fervura novamente. Temos o caldo. Agora vamos juntar as batatas. E as carnes. Vamos deixá-las arrefecer um pouco. Que é para começarmos a parti-las ligeiramente. Os próximos ingredientes a juntar. Vai ser o feijão. Juntei a batata. Vou juntar um pouco de massa. Massa cotovelo, preferencialmente. A mais pequenina. Enquanto a massa está a cozer. Vou tirar aqui um pouco da carne. Para servir de guarnição. Raspar aqui bem aos ossos. Que é a carne mais saborosa. É esta. A carne ficou totalmente cozida. Vou cortá-la em pequenos cubinhos. E agora o chouriço. Temos aqui a nossa carne e os nossos enchidos já cortados. E agora vamos esperar que a massa coza. E depois passamos ao processo final. Já cheira muito bem. Já me está a abrir o apetite a mim. Imagina vocês. E agora vamos finalizar colocando o feijão encarnado previamente cozido. Com um pouco do caldo também da cozedura. E as nossas carnes. Aos cubinhos. Está com muito bom aspecto. E agora enquanto ferve. Vou tirar aqui um pouco de coentro. Não as vou picar. Vou tirar simplesmente só umas folhinhas. Com muito cuidado. As ervas aromáticas têm que se tratar sempre com muito amor. Retiramos assim ligeira só as pontinhas. Nossa sopa já ferve. Eu já estou a ouvir. Vamos desligar. E vamos empratar. Tenho aqui a sopa montanheira. E agora vou dar um toque muito simples. Num prato tradicional. Com as folhinhas de coentros que eu estive a escolher. Vou pô-las aqui. Fazer uma simples decoração. Podíamos utilizar também alguns rebentos. Mas pronto. Os coentros é uma coisa mais acessível a todos. E agora por fim. Falta provar. E eu vou ser o primeiro. Porque isto está mesmo com muito, muito bom aspecto. Excelente. E agora por fim. E agora por fim. Legenda Adriana Zanotto